Bom gente, Toninho Monteiro, para a gente esclarecer um assunto polêmico essa semana que o goleiro Júlio César, que defendeu as cores do Náutico e está indo para o Santa Cruz declarou na imprensa que deixou o Náutico, o Náutico devendo Toninho Monteiro, eu lembro que você disse que antes do jogo contra o Oeste estava todo mundo em dia Como repercutiu para vocês dirigentes essa declaração do Júlio César? Isso primeiramente repercute muito mal, porque isso se espalha em todo o Estado, na imprensa nacional e uma das coisas que o Náutico sempre procurou foi pagar em dia esse ano muitos sacrifícios, todos sabem que não é fácil você administrar um clube desse com esse passivo que tem, agora eu tenho aqui todos os documentos provando que eu não vou mostrar por questão de respeito, mas quem quiser vir aqui procure o César Lopes que ele mostra que aqui foi feito o pagamento, o truco todo pago não tem essa história de dizer que não pagou isso me admira o Júlio dizer isso que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e o maior respeito mas eu acho que ele devia ter cuidado com as palavras, né? Você acha que ele acabou saindo chateado do Náutico, por algum motivo? É, mas a vida de jogador de futebol é essa você hoje está num clube, está no outro ele passou três anos aqui, defendeu com muita honestidade a gente agradece o trabalho dele, mas eu acho que fica feio dizer isso a gente sabe as dificuldades e agora a gente tem novembro para pagar, estamos fazendo um esforço vamos quitar os certos débitos que a gente tem com os jogadores no mês de outubro, mas no jogo contra o Oeste nós pagamos tudo, estava tudo em dia então eu acho isso que não é de bom tom quem quiser tirar dúvida pode lhe procurar pode vir, eu não posso mostrar porque isso é uma coisa, em Búlcaro, é uma coisa confidencial quanto é que o atleta ganha, mas o Náutico pagou isso aí eu gostaria de deixar bem claro olha só e foi eu toço e